Porque agora a gente vai pra Campo Grande pra saber o que é destaque lá na capital morena com a minha amiga Karina Nunciato, que está novamente lá na Assembleia, porque quinta-feira é dia de sessão. O que os parlamentares aí estão discutindo nesta manhã de quinta-feira, Karina? Bom dia! Bom dia, Israel, é você. Bom dia a todas as pessoas. As pessoas que, isso que nós estamos deponhando aqui, em sessão, na Assembleia, porque a eleição ativa, né, os deputados acabaram, e, então, a força de Israel, decidindo colocar na pauta de hoje a Église, e, assim, para o ano de 2005, esse acordo foi feito com os deputados decidiram e, assim, era melhor a... A votação é melhor para hoje, não é uma sessão da semana, mas se ele deixa a revisão da sessão, se ele deixa a sessão da sessão da deputada, que faz parte da sessão 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 da Sessão. Na semana que vem, para fazer o último ajuste e, aí, sim, fazer votação da redação final e finalizar este projeto de NDO, que tem prazos, né, precisa ser colocado em pauta, precisa ser discutido e aprovado a... Só que, por que essa corrida, que é o caso contrário de libertar, os deputados têm vários trabalhos para este primeiro semestre de 2020, até o dia 17 de setembro, então, por isso, formam-se a sugestão de este calendário. E, na lei de direita de sessão, ela recebeu 40% de emendas, sendo que as receitas incluídas no projeto. Entanto, as emendas incluídas, elas não alteram o que tem o imposto, então, hoje, será votada em seguida de sessão, porque, na semana passada, a concessão de sessão já votou na primeira posição. Bom, devido a essas alterações, a expectativa é de que, no dia 16, a EME, que tem em redação com os dados. Oficialmente, como tem, o calendário parlamentar, segue até o dia 17 de julho, o valor de esses orçamentários de 25 tem uma previsão de 26,422 milhões de reais. O valor é maior, quase que 1,5 milhão de reais, do orçamento deste ano de 2004, que é de 25 bilhões e 405 milhões de reais. reforçando a LBO, que ele orienta a elaboração da lei, a Lua, que é a Lua, e que se estabelece, as suas prioridades, da administração do Estado, para saber exatamente qual investimento, que vai poder contar e parar de restar necessidades do Estado. Além disso, e os parlamentares também apreciam o desfoldo falando de cargas e carreiras que é a guardação expectativa aqui na Casa de Leis legislativo em votação da MBO os trabalhos por antigo onde a antiga também é isso e isso é isso apreciar os deputados estaduais e a gente segue acompanhando, é claro